Estamos de volta com o programa da comunidade e este mês Sazon vai homenagear as nossas eternas guerreiras e ainda premiá-las com uma incrível TV LED 32 polegadas e um super micro-ondas. E para concorrer é super fácil, basta você enviar uma foto criativa com o seu prato feito com Sazon. Tem que colocar Sazon também na foto, viu? A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês uma TV LED 32 polegadas. E a segunda melhor foto com micro-ondas. E tem mais, hein? A gente continua todas as semanas do mês premiando você com uma cesta com itens Agenomoto. Além, é claro, dos 11 sabores dos temperos Sazon. Olha esse aqui, olha, Sazon Legumes. Está combinando meio com a minha saia aqui, né? Você já sabe, hein? Faz a sua foto, coloca a Sazon lá na foto, pega a família toda, faz uma foto super criativa e você pode ganhar. Em primeiro lugar, uma TV LED 32 polegadas. Em segundo lugar, um micro-ondas. E todas as semanas, uma cesta recheada de itens Agenomoto. Sazon, pode variar? Pode repetir. 12 horas e 27 minutinhos. Você que tem do outro lado sabe que dia é hoje? Dia 10 de março. Dia em que as pessoas que têm conta no FGTS, conta na Caixa Econômica, referente ao FGTS, conta inativa. E nasceu em janeiro e fevereiro, começam hoje a sacar esses valores. A Priscila Gama esteve hoje, passou por várias agências para ver como é que está a movimentação desse primeiro dia, em que milhões de reais serão injetados na nossa economia para dar uma melhorada aí na situação econômica do país. Priscila Gama, na tela. É isso mesmo, Márcia. Olha, hoje o movimento nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal foi do jeito que imaginávamos, viu? Muitas filas, muita gente esperando para sacar o FGTS, tirar o cartão cidadão e até mesmo esclarecer dúvidas. Nas casas lotéricas, o movimento também se repetiu no início da manhã. Claro que agora a gente já está chegando aí próximo do horário do almoço, deu uma aliviada, né? Está mais tranquilo, vocês estão vendo aqui ao fundo. Eu estou em uma casa lotérica aqui na Djalma Batista. O movimento deu aquela aliviada, né? Não tem tanta fila, está bem tranquilo para quem quiser sacar ainda o FGTS. Lembrando que nas casas lotéricas, o saque só é feito por meio do cartão cidadão e o limite é até 3 mil reais. Agora, quem não tem o cartão cidadão e não tem conta na Caixa Econômica Federal, precisa ir na agência bancária, na própria Caixa Econômica Federal, com o RG e a carteira de trabalho e fazer aí o saque na boca do Caixa. E pode também ser feito uma transferência para outra conta bancária, não é feito nenhum tipo de cobrança para essa transferência. E logo mais, nós vamos conversar com a gerência da Caixa Econômica Federal aqui no Amazonas, para esclarecer as maiores dúvidas registradas hoje, nesse primeiro dia de saque do FGTS. E vamos também divulgar aí um balanço de toda essa movimentação logo hoje, né, dia 10 de março, primeiro dia de saque do FGTS, daqueles trabalhadores que nasceram em janeiro e fevereiro. Olha só aí, o telespectador passou, eu peço até desculpa para você que está aí assistindo o programa agora, mas olha, o movimento foi intenso mesmo na capital. Muita gente aguardando para sacar esse dinheiro, claro, para pagar dívidas, deixar na poupança, mas o que deu para perceber mesmo, Márcia, é que as pessoas não vão deixar para a última hora, não. Estão precisando mesmo desse valor, né, de acordo com a Caixa Econômica, são 350 milhões de reais que devem ser injetados na economia nos próximos cinco meses. Uma média de 70 mil reais por mês. Claro, né, que o comércio deve ficar animado com toda essa movimentação, dinheiro, né, passando aí pelo comércio, muitos trabalhadores vão aproveitar também para quitar algumas dívidas. E o que importa é que agora, né, essa medida provisória também liberou aí o benefício para aquelas pessoas que foram demitidas por justa causa ou pediram as contas até dezembro de 2015. Márcia, eu volto com você aí no estúdio e já convido você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade para assistir o Jornal em Tempo às 6h20 da noite com os detalhes completos desse assunto, de toda essa movimentação do primeiro dia de saque do FGTS. FGTS, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Priscila. Olha só, gente, a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros retomaram essa manhã as buscas por duas crianças desaparecidas depois da colisão de uma lancha com uma balsa em Nova Olinda do Norte, no interior do estado. Quem traz os detalhes para a gente é Jackson Salvaterra. Logo depois da colisão, a Defesa Civil e Populares ajudaram a retirar as pessoas do Rio Madeira. A forte correnteza chegou a dificultar os trabalhos. Este sobrevivente ainda tentou salvar as crianças. Tentei, queria ajudar uma criança lá, mas na hora do impacto foi muito forte, aí eu soltei e comecei a tomar muita água, né? Aí saiu rolando por embaixo da balsa. Aqui deu um cheiro muito forte de gasolina dentro da lancha. É como se fosse um vazamento de gasolina, coisa assim. E eles tentaram arrumar e não deu. Aí a lancha já não pegou mais, o motor já não funcionou mais. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local do acidente para fazer as buscas. Os procedimentos nós já estamos fazendo, que é busca de mergulho submerso. Acontece que a profundidade está a 22 metros, tendendo a ficar até 26, 27 metros, mais o estilo de mergulho que nós estamos utilizando, mergulho com cilindro para a nossa preservação e com o compressor de mergulho. A Marinha do Brasil e o Corpo de Bombeiros continuam as buscas às duas crianças desaparecidas. E olha só, gente, você que tem do outro lado acompanhando, os bombeiros trabalharam nas buscas de mais pessoas desaparecidas no interior do estado. Em Cahapiranga, um casal e três crianças estavam em uma pequena embarcação que virou. Uma das crianças continua desaparecida. Já em Itapiranga, os bombeiros retomaram as buscas por uma criança que caiu de uma balsa. São 12 horas e 32 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá, fique esperto porque tem mais promoção hoje no nosso programa, viu? Tem Jesus Live para você que está aí do outro lado, você que gosta de música gospel. E é o seguinte, tem que pegar uma foto para você aí, vai ser realizado na Arena da Amazônia, o Jesus Live, e o programa vai te dar uma super oportunidade de você conferir esse show. Você tem que bater uma foto com o cartaz das atrações e mandar para o nosso WhatsApp. Tem Fernanda Brum, Helder Cortezão e o Grupo Livres. E pode ser de qualquer lugar, pode ser do celular, você pode procurar na internet o cartaz e bater uma foto com o cartaz no fundo, ou com os artistas, não tem problema. Todos os dias o programa agora vai te presentear com um par de ingressos até o dia do evento, que vai ser no dia 24. Uma das atrações vai estar conosco aqui no programa. E se eu fosse você, ficava de fora não. Jesus Live conta com o apoio do Grupo Ramã Neves de Comunicação. É dia 24 de março e até lá vai ter par de ingressos todos os dias. Pode aproveitar que eu estou falando aqui, faz a foto agora. Você que está aí do outro lado vendo agora aí o finalzinho aqui, olha, da chamada Jesus Live, aproveita para bater a foto que está contando, tá? Se perder aqui esse tempo, vai no computador, porque conta também. 12 horas e 34 minutos. Você que está aí do outro lado, manda para o nosso WhatsApp. 991537959. Vamos lá conversar com a Nanda Moura rapidinho? Porque a gente conversou com ela só pelo Facebook e o pessoal que estava acompanhando a gente pelo programa não conseguiu acompanhar a tua agenda de shows, teus contatos, tudo isso. Me diz de novo a tua agenda de shows. Então, galera, hoje a partir das 22 horas no Fiche Maria, um show com o Sileno, onde eu vou fazer uma participação lá especial. Obrigada, Silena, pelo convite. Vai ser uma honra poder cantar com você, viu? Amanhã tem o Coneco do Jonas, a partir das 21 horas também. E no domingo tem o Shopping Suma Uma, a partir das 19 horas. 19 horas o Shopping Suma Uma, todo mundo convidado, viu? Que é para animar ali a praça de alimentação, né? Isso, lá na praça de alimentação mesmo. Você canta há quanto tempo? Então, a cantar não tem muito tempo não, porque eu sou muito tímida, assim, eu já melhorei um pouco. Eu comecei a tocar com 12 anos, mas aí eu só tocava, eu não cantava, pelo fato de ser muito tímida. Então, depois de bastante tempo que eu comecei a cantar e tocar, né? E aí, tá cantando já, assim, profissionalmente há quantos anos? Há um ano, mais ou menos, um ano e meio. Mas que voz linda que você tem, viu? Uma voz bem trabalhada. Obrigada. Ficou esse tempo todo trabalhando a voz para agora, né? Já se lançar, assim, já chutando a porta, né? Fui atrás mesmo, corri atrás de tudo. Você ganhou algum concurso de Miss? Então, participei do Miss Amazonas Mundo, em 2016. Eu representei Manaus, fui me de Manaus. Olha que linda! Eu até bem, eu logo vi. É por isso que ela é magra desse jeito, gente. Eu não era magra assim, quando eu concorri, não ganhei, né? E aí, ela ganhou, porque ela é magra, linda, magra e linda. Ah, você é linda também. As suas redes sociais estão aí na tela, você pode já adicionar, curtir a página. E lá no Instagram também, adicionar o contato para a show 991 30 18 18, né? Isso, isso aí. Pode ligar lá e chamar, o que tiver aniversário, formatura, casamento, que a gente faz. Festas particulares, tudo isso. Ela fica aqui para encerrar o programa com a gente, viu? Mas agora, vamos lá, porque tem Agora Premiado. E você que está aí, não disse que era a vinheta, e você que está aí do outro lado, são 12 horas e 36 minutinhos. Nós temos o Agora Premiado, que é o Peixaria do Almirante, hein? Peixe das mais diversas, para agradar todo mundo, agradar todos os gostos, delicioso. Principalmente o pessoal que gosta daquela caldeirada de tambaqui, no tucupi com jambu, é lá na Peixaria do Almirante, que você encontra, tá? Está aqui, ó, Peixaria do Almirante. Gente, atenção, que a gente tem ganhador da Peixaria do Almirante, e a gente vai lá para o Zumbi. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Peixaria do Almirante. Atenção. Alô! Peixaria do Almirante! E todo mundo junto! Adoro! Show! Quem está falando? Quem está falando? É o Francisco Falcão. Francisco Falcão, tem quantas pessoas aí na tua casa, Francisco? Cinco pessoas. Cinco pessoas? É isso? É, cinco pessoas. Vai todo mundo lá para a Peixaria do Almirante, pode deixar aqui dois almoços, é por nossa conta, tá? O resto pode aceitar cartão, faz tudo lá com a Carla Lencar, tá bom? Tá bom. Fala com a nossa produção, um grande beijo para todo mundo do Zumbi, um grande beijo para a família do Francisco, que acabou de levar para casa aí dois almoços, o nosso agora premiado de hoje. Doze horas e trinta e sete minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente tem hoje resultado de promoção também, viu? Você que está aí do outro lado, fica ligado, porque a gente tem resultado de promoção. Olha só. A gente tinha a frase do André Marinho, olha a frase. Em um jardim todas as flores podem parecer iguais, mas em sua essência existe um aroma especial. E assim como as flores, são as mulheres do meu jardim. Todas têm um jeito reverso de ser e para apurar sua essência, elas sabem que lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center, feliz dia das mulheres! Agora põe a foto aí do André Marinho, coloca a foto. Enche a tela com a foto da mãe dele, que a homenagem era da mãe para a mãe dele. E tinha a foto aqui no dia da mulher, está aí a foto dele com o pai e a mãe. E o André Marinho colando grau aí, né? Olha aí o André aqui do meu lado, presta atenção. 12,38. E eles estão, eu pensei que ia entrar fechado aqui, né? E aí eu ia revelar aos poucos, mas está aqui a mãezona do André. Tudo bom, André? E a mãe. Oi, mãe! Tudo bom? A gente está com a Carol aqui, a Carol Nascimento e a Lênia Nascimento, feitiço de Áquila, né? Que as duas se encontraram. E aí já fizeram até safra com o Ivan Nascimento também, porque é todo mundo bem nascido aqui. André, olha como ficou linda. Ela já era linda antes, né? Só foi a pura essência lá, né? Isso! Só foi a pura essência. A boca é muito inteligente, né? Tudo bem, Carol? Tudo bom, Lênia? Tudo bem. Carol, como é que foi a transformação dela aí? O que você fez aí para poder mudar o cabelo? Porque a gente vê que na foto ela tem o cabelo bem comprido, né? Sim, nós já resolvemos mudar, né? Para dar aquele up, já que ela não queria mudar de cor. Então, resolvemos mudar o corte do cabelo, dando uma linha de corte mais moderna. E a Lênia, da Reverso, né, querida? Fez todo o trabalho do look moderníssimo, né, Lênia? Isso! Lindíssimo, Márcia, esse look. Lindo mesmo. Em alfaiataria, né? Aí colocamos esse cintinho para dar uma incrementada, né? Ela ficou super moderna, né, Márcia? Ficou muito linda, né, querida? Aqui, ó, o cinto para poder fazer esse... Olha aí, ó, muito linda. E aí, a senhora gostou do resultado? Amei. Muito feliz. A senhora está aparecendo comigo, a senhora sabe, né? Ai, obrigada. É, tá bem, obrigada. Cabelo curto também, olha, porque o cabelo curto rejuvenesce, né? Com exceção de cabelo comprido louro. Cabelo comprido louro também rejuvenesce. Né, Carolzinha? Mas cabelo comprido preto também rejuvenesce. A senhora gostou? Amei. E a unha, fez a unha também, Carol? Fez a unha. Olha que linda aqui com essa unha, adoro essa unha assim, olha. Inclusive, Márcia, eu quero estar até dando um abraço para toda a minha equipe do Salão Carol Beauty Center, Anny, Kate, Ney, Lalice, agradecer, porque ninguém trabalha sozinho, né? Então, a nossa equipe fez um show agora pela parte da manhã com a Dona Edna. Bem rápido, né? A equipe lá do Carol Beauty Center, lá do São José, né? Do Carol Beauty Center, do São José. E tem também um Carol Beauty Center lá na Galeria Carrefour. Carrefour Ponta Negra. Manda beijo para a tua equipe também. Isso mesmo, né? Só para a gente ficar ensilmado, né? Um beijo, galera, deixa eu ver a câmera que eu fico perdida, né? Aqui, aqui, vai lá. Um beijão, viu, pessoal, aí da loja do Shopping Grande Circular e do iShopping São José. Um beijo. Vocês são top, né? Sabem que estamos juntos, né? Hoje tem desfile, né, Lene? Chama todo mundo para o desfile rapidinho. Isso mesmo, hoje, lá na 10 de março, no Le Café Teatro, a loja Reverso 92 estará, né, no palco, desfilando a nova coleção. Estaremos todos lá. Estaremos todos lá, porque eu também vou junto com o Ivan Nascimento. Estaremos lá fazendo os bastidores, que vai ter desfile também das Miss Plus Size. Todo mundo lá com a Lene Nascimento. E a Lene vai fazer os intervalos lá do desfile, da escolha da Miss Plus Size. Gente, obrigada. Quer dar algum recado, Carolzinho? Eu quero convidar todas as nossas clientes. Amanhã estarei oferecendo um Beauty Day, tá? Com super descontos, promoções, brindes, sorteios. Então, aguardo todas, né? Amanhã estarem prestigiando. Vai ter música lá, não vai? Vai ter música também. Teu irmão, né? Vai cantar, que o Luan estava me contando lá, né? Vai ter música. Tudo em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Também quero mandar um abraço, Márcia, que eu não dei um abraço, não mandei um beijo da última vez, para os meus filhos, para o Cristo e para o Cristian. Mamãe ama vocês. Tá, todo mundo cobrando, né? Me cobrando. Obrigada, Carol. Obrigada, Lene. Obrigada, André. Obrigada, a senhora ficou linda. Muito inteligente o seu filho. Eu só agradecer as meninas do salão, que foram excelentes, me trataram muito bem, né? Olha, que chora. E desejar para todas as mulheres, o Feliz das Mulheres. Obrigada. Que bom, pessoal. A gente fica aqui com a voz linda da Nanda Moura, Feliz das Mulheres também, viu, Nanda? Opa, obrigada. Curtindo aqui a música dela e a gente encerra o programa, mas continua mais um pedacinho ao vivo pelo Facebook. Tchau, gente. Até segunda, viu? Até segunda. Mas amanhã tem jornal aqui com a gente. Beijos. Longe de casa, há mais de uma semana. Há milhas e milhas distante do meu alô. Será se ela está me esperando, eu fico aqui sonhando, voando alto ou perto do céu? Eu saio de noite, andando sozinho, eu vou entrando em qualquer bar, eu faço o meu caminho. O rádio toca uma canção que me faz lembrar você e fico louco de emoção e já não sei o que vou fazer. Estou a dois passos, não sei se vou voltar, estou a dois passos, não sei se vou voltar, estou a dois passos, talvez eu fique por lá. Estou a dois passos no paraíso, não sei por que que eu fui dizer bye bye. Está todo mundo aqui cantarolando a música da Nanda Mora, as meninas já estão aqui, vai ficar todo mundo até o final, deixa eu acabar aqui do Face, viu? Obrigada, Nanda, está todo mundo aqui encantado, porque você é muito bonita, muito magra também, a gente adorou isso, né? Essa parte da magreza dela, a gente adorou também, não adorou? Todo mundo gostou muito dessa parte também, parabéns, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Pode voltar sempre. Precisando, é só chamar aí. Não se esqueçam que hoje ela vai estar? Fiche Maria, a partir das 22 horas. Qual é o Fiche Maria que você vai estar? É lá do aeroporto, ali próximo ao aeroporto da Pantanã. Ah, porque eu e o Ivan, de vez em quando a gente come no Fiche Maria, que fica aqui perto da Cidade dos Carros, fica dentro da Cidade dos Carros, né? Mas é que você vai estar apresentando, cantando, é lá no Fiche Maria do aeroporto, Eduardinho. É, que fica no posto, isso, isso. Fica no posto, fica bem na frente da entrada do aeroporto Eduardo Gomes, o 2, tá? A gente está falando pelo Facebook, então todo mundo que está no Facebook está convidado para estar no Fiche Maria a partir das? 22 horas. Das 22 horas, depois que vocês assistirem o desfile da Lene, da Reverso 92 com a Lene Nascimento, lá no Lê Café, que fica na 10 de julho, que a gente vai estar lá, viu? E depois que for lá para o show da Lana, vai para o desfile da Lene, vai para o show da Lana, amanhã vai lá para a Carol Build Center, lá no São José, porque vai ter música com o irmão dela. Olha, o irmão dela canta, viu? Era bom a gente trazer um dia ele para cá para poder cantar também. O irmão da Carol vai dar o show lá, o Emerson Dias. Dá oi aí para o Emerson. Oi, Emerson. Oi. Ok, gente, olha, vocês que acompanharam o programa de hoje, muito obrigada por tudo, obrigada. A gente vai encerrando mais essa edição do nosso programa da comunidade com a música, mais uma música da Nanda. Pode cantar, tá, Nanda? E a gente vai encerrando, mas segunda-feira tem mais, hein? Beijo. Até. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou minha vida, viveu, morreu na minha história, chegou a ter medo do futuro e da solidão, que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você, para, 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 gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto. Eu corro, fujo dessa sombra, em sonho vejo este passado, e na parede do meu quarto ainda está, o seu retrato. Não quero ver, pra não lembrar, pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista, pensamento em você. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Gostava tanto de você, gostava tanto de você. É mais do que sei É mais que pensei É mais que eu esperava, baby Você é algo assim É tudo pra mim É mais que eu sonhava E eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Para, para, para